O Senhor, receba essa aliança, ensina o meu amor e a minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para o casal, gente? Bom, as irmãs, continuando a nossa celebração, vamos agora apresentar as preces. As preces comunitárias. Lembrando a graça especial, porque Deus quis abençoar e consagrar o amor de nosso irmão, Sr. Roberto Marí e Marí, vamos confiá-los ao Senhor. Após cada prece, digamos, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que estes nossos irmãos, Cícero e Ivani, agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar de saúde e paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que abençoe a sua união, como abençoe as bodas de Caná, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus lhes dê o amor e a paz e assim testemunhe o nome de cristãos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todo o povo cristão, para que cresça sempre mais a santidade de vida. E por todos os que passam dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove neles a graça deste sacramento, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece.